Alô, malta! Hoje é o nosso terceiro dia aqui em Florença e hoje o dia vai ser dedicado a museus. A ideia é entrar no Duomo e ir ver também alguns museus aqui mais icónicos de Florença. Então, aqui temos a Ponte Vecchio, foi onde estivemos no outro dia, só estivemos dentro da ponte. Viste fora, parece literalmente como se fosse um prédio gigante, tudo junto, com igrejasinhas, é amoroso, nunca vinha uma ponte assim. Entretanto, não conseguimos os bilhetes para o Duomo, já estavam esgotados para hoje, então comprámos para daqui a dois dias, porque amanhã também estavam esgotados e agora conseguimos bilhetes para ir ver o Museu do Fizi. Galeria do Fizi. Galeria do Fizi, que tem várias obras icónicas. Não é já já. Não é já, portanto ainda temos aqui um gap de umas três horinhas para ir. Vamos tentar ir à Galeria das Belas Artes, se não for um museu. Mas a cidade é linda, portanto, não há de ser difícil encontrar algo. 15 minutos a pé, até lá. Acho que é. Chegando às 45 lá, 1h45. Temos é de ver se há bilhetes já pré, antes de ir para lá. 1h45, se estiveres lá 2 horas dentro de 4 da tarde. Se estiver aqui, acho que vai ter 1h30, 15, 12, 1h30 lá dentro. Tem é de ver se dá para ver aquilo em 1h30, ou se é pouco. Deve dar. 1h30 dentro do museu é muito tempo. É muito tempo, tinha que ser um museu muito grande. Sim, acho que é 60. Não é de ver se há bilhetes, pela vez das belas artes. Está tudo esgotado, isto é pico-season aqui, portanto. Então, malta, hoje estamos num Big Fell. Tentámos ir ver a parte dentro do domo e bilhetes esgotados. Galeria de belas artes também esgotado. E a única coisa que conseguimos foi o museu de Fizi, mas só estava disponível às 4h. Portanto, temos de fazer tempo até lá. E então, decidimos vir aqui à igreja de Santa Croce, que é esta aqui. Tem assim uma arquitetura parecida com o domo, gótica. É marmo. Isso. E hoje está assim um bocado frio. Portanto, vamos ver se conseguimos entrar, se bem que tadinho, o cão está zancado. Vamos ver se conseguimos entrar. Com a sorte que temos tido ou está fechado ou não há bilhetes. Conseguimos os primeiros bilhetes do dia. Os segundos. Os segundos, vá, porque os outros foram pre-books online. Mas vamos então agora ver esta igreja por dentro. E é onde está sepultado Miguel Angelo, não é? E Galileu. Hã? E Galileu. E Galileu. E foi 8€ por pessoa a entrada. Vamos ver-os. Aqui temos o túmulo de Galileu. Foi-lhe negado um enterro cristão até 1737. Pronto. E depois foi feito este túmulo por gelo de foguinho. Ele apontou a peça que queria para o túmulo dele. E então o monumento, o que tu vês, as estátuas que tu vês, são desenhadas por vazar em 1970. E as três figuras representam as profissões de Miguel Angelo. Pintura, arquitetura e escultura. Aqui temos então um túmulo de Miguel Angelo. Da esquerda é a escultura, de certeza. Tem uma estátua na mão direita. Esta deve ser arquitetura. Tem um cubo aqui na mão esquerda. E esta pintura tem um pergaminho na mão, parece-me. Incrível. Viemos agora almoçar aqui a um restaurante do mesmo lado da igreja. E um clássico italiano, o pãozinho com azeite. Para começar. Depois eu pedi uma lasanha e o João uma carbonara. Então, agora já temos aqui o nosso almoço, já chegou. Pedi uma lasanha e o João carbonara. Essa massinha grossa tem mega bom aspecto. Nota-se-me que é massa fresca. E temos aqui aquilo que eu espero que seja extra cheese. Extra cheese. Queijo nunca é demais. Bem, mais uma reflexão incrível. Esta lasanha não dá para perceber, mas é totalmente diferente da nossa. O almoço é muito mais consistente. E também já provei a carbonara do João e é incrível. É tipo, não sei explicar, mas o bacon não sabe a bacon. Almoçada? Super bem almoçada. Almoço estava ótimo. E não foi nada caro, 34 e meio. Barato. Barato. Quero que temos que comer. Barato no estandarte de Itália. Estamos no centro também. Sim, estamos no centro da cidade. Pronto. Ao lado de uma das principais atrações turísticas. Quero que eles não estão. Pronto. Agora. Gelado. Queremos um geladinho. E a seguir temos os bilhetes. Três e vinte. Temos que lá estar às quatro. Quatro. É comer um geladinho e levantar os bilhetes. Ah, sim. Porque quem compra online, basicamente compramos o bilhete online e depois temos que levantar. É uma espécie de um voucher. Sim. É um voucher. Mas a fila é muito, muito mais... Sim. Não... E aquilo está mesmo feito para ir levantar 30 a 15 minutos antes do nosso bilhete. Pronto. Portanto, é mesmo muito rápido. Missão. Comer gelado e sobremesa. Cancelada. Porque a maior parte das leitarias estão fechadas. Faz sentido. Porque faz sentido. Porque é inverno. Só que... É assim. Todos os meses são mesmo para comer gelado. Não percebo. Essa questão... Vamos ver abertas as que nós estamos a identificar na... As melhores estão fechadas. As melhores por rating. As que têm mais de 4 no TripAdvisor estão fechadas. Exatamente. E agora vamos levantar os bilhetes. Então, fomos levantar os bilhetes. Teoricamente era 25€ por pessoa, mas nós pagámos mais de 4€ por termos comprado antecipadamente. O que é parvo, mas ao mesmo tempo... Mais ou menos a questão é que tu reservaste os bilhetes, ou seja, se eu não tivesse reservado que tivesse ido para a fila, se calhar nem conseguia ter o bilhete. Pois. Portanto, fez sentido comprar antes. Exato. Se quisermos estar nas filas, porque a fila mesmo assim estava grande. Já entrámos na galeria. Mega controle de... Malas. Muitas pessoas a vir aqui. Muitos turistas. Um bocado calético. Mas estamos agora a subir porque supostamente a pintura que queremos ver de Vénus está no primeiro andar, então estamos a subir. Agora já estamos aqui na sala do quadro de Vénus. A deusa do amor romana, basicamente. Dá para ver quando o quadro é historicamente famoso, a sala está cheia. É inacreditável. A história que está aqui é curta, mas basicamente mostra a deusa romana do amor, nascida numa tempestade no Agency, numa área gelo, e é enviada para a costa pelos ventos e a NINFO está ali, a NINFO. Vai recebê-la. Inclusive. E aqui temos também pintura de Leonardo da Vinci. Bem, já saímos da galeria. Foi inacreditável ver tantas culturas e pinturas icónicas num só sítio. Foi muito tempo num museu. Dói-me imensas os pés. É mesmo muito, muito, muito demorado. E nós só fomos ver assim as pinturas principais que estavam destacadas no guia. Porque aquilo tem muita coisa mesmo. Dá para perder quase uma tarde inteira ou uma manhã inteira ali. E agora íamos lanchar ao Starbucks, só que plot twist. Porque vimos este restaurante que estava com fila. Chama-se Trattoria Dal Oeste. E vamos então agora jantar às 6 da tarde. Mas pronto. Pronto, já vieram os nossos pratos. Aqui temos o meu, que no fundo é rago com molho de trufa e esparguete. E os vão ter um mega bife. Muito bom. Oi, tem tudo aqui à frente. Pedi um haprospritzinho pela primeira vez. Porque este restaurante não é tão tradicional. Os tradicionais italianos não têm haprosprit, só vinho. Este como é um bocadinho mais, vá, turístico tem. E temos aqui um mega bife do Jorge. Só que hoje não consegui comer um bife tão grande. E ele tem direto a batatinha. Tchau, tchau.